Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um jogo que vocês estavam me pedindo há um tempo Não é exatamente ele que vocês estavam pedindo, né? Mas vocês estavam pedindo pra trazer o Mortal Kombat, então eu estou trazendo o Mortal Kombat Eu não sei se é assim que pronuncia, gente, de verdade, enfim Se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu nome é Cassiane Caroline Já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nada Sem mais enrolação, vamos pro vídeo Uma das cinco facções de jogadores de Mortal Kombat X do mundo Numa constante batalha online pela supremacia do plano terreno Apenas jogando Mortal Kombat X, você já contribui para a sua facção Após cada guerra, a facção com mais pontos é declarada a facção campeã E todos os seus membros ganham recompensas Sério que eu tenho que escolher a minha facção? Ai, gente, eu vou escolher essa daqui, só porque... eu não sei Não entendi nada de Mortal Kombat Um jogador, um jogador, por favor Crio Connect Ah, depois eu faço isso Vai, um jogador História, luta única Luta única Não quero história, depois a gente faz história Vamos lutar Gente, o que que eu escolho? Ai, eu escolho Vamos lá Agora Eu vou escolher Gente, eu não conheço nada de Mortal Kombat Não sei qual que é bom, qual que é ruim Escolher Escolher O cara aqui Merda Nossa, vamos lá Primeiro ele vem jogando vai ser sucesso É contra o... contra ninguém, no caso, né Calma, jogando Espectro, sabe Nós lutamos Lá, balada Não mais Round 1 Fight Vamos lá, vamos lá Eu não sei como... Oh, chique Ô, filha de uma mãe linda, hein Ai, ai Que lindo, eu tô perdendo Gente, do céu Gente Você acha que é do mal? Você não é do mal Ai, não acredito Não Calma, filho Eu não sei de um lugar Você sabe O que você sabe Ô, filho de uma mãe Como que pula Isso é verde Não, velho Ah, barminha Ai, creio Teus pai Experiência do perfil Cinco aí Vou selecionar um novo lutador Só porque eu fiquei com raiva desse Jax aí Vamos lá Eu vou ser a Kitana Ela eu conhecia E o outro vai ser o... O Gale? Cê não? Vai Vou ganhar, hein Eu sei agora Agora tô Pior que eu nem sei se... Se era melhor que ele realmente, sabe Tipo De modo geral Mas tô jogando Chega disso Nossa Vai, tia Mostra o seu poder Ô, filho de uma mãe, hein Caraca, velho Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Será que o caso Eu decidi fazer Deido novo Daí E aí E aí E aí E aí Ah Ah filha Não Que jogo sombrio É né, fazer o que? Não, vou de novo Porque eu não aceito perder Eu já perdi duas vezes Quem que eu escolho agora hein? Escolher esse aqui Você já me fala Subter E vamos escolher 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 um cabeludo Esse é cabeludo? Pode ser, pode ser Agora eu ganho, agora eu tô sentindo Só preciso prender os golpes certinho Esse aqui Esse aqui mudou alguma coisa Ai, eu tô deixado no outro plano Ai, que cara bosta esse aqui Gente, eu sei que ele é bom É eu que não sei jogar Não sei lá o que que eu tô fazendo Não sei lá Tô burra Mano Pode ser pronto Boa Te amo Tô Vai, que cara bosta Vai, que cara bosta Ah tá Tchum Tchum Vai, Tchum Vai, Tchum Não Esse cara é muito ruim Eu melhorei esse lado Ah, eu melhorei Merda Foi muito bom vocês verem Tchum 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 Isso aí Boa Graças a Deus, né Vamos, vamos Vamos pro menu O que que será? Teste sua sorte Vamos ver Eu vou com ele de novo Amor da minha vida Merda Ai Não sei o que que é isso A campo de refugiados O que é que vai aprontar agora, hein? Tamo vai Não tá entendendo Gostei! Não entendi, mas gostei. Ai gente, muito bugado, muito bugado. Ai gente, fico por aqui, é isso, em breve eu trago mais vídeo dele pra vocês. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Até o próximo vídeo, tchau!